Eu sou um bebê chorão Quando eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar, mamar Eu sou um bebê chorão Quando eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar Eu sou um menino tão bonzinho E gosto que me tratem com carinho Eu sou parecido com papai Que beija a empregada toda vez que a mamãe sai, sai, sai Eu sou um bebê chorão Quando eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar Eu sou um bebê chorão Eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar Eu sou um bebê chorão Eu sou um bebê chorão Até já me deram uma figuinha Eu gosto muito de beijinho Mas não beijo na boca que diz que dá safinho Eu sou um bebê chorão Quando eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar Eu sou um bebê chorão Quando eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar Eu sou um bebê chorão Quando eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar Eu sou um bebê chorão Quando eu começo não paro de chorar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Uma ama seca pra mim mamar Eu quero, eu quero, eu quero